Música Jesus, esteja comigo! Obrigado, segura a câmera ou a continuidade. Segura para o outro lado, então a gente vai pegar isso um jogo. Passa por dentro também. Puxa para trás, Giovanni. Vai para trás se puder. Ele vai correr sem parar e não vai sentar. Daniel, dá a volta desse jeito mesmo? É... É, mais aqui perto da vela. Não muito lá pra frente. Guia! Guia! Mais pra cá, mais pra cá. Isso! Perfeito. Não muito pra cá. Pra cá, não muito. Tá bom? Tá. Vamos! Aí, não muito aqui, não muito aqui. Olhando para o horizonte. Está esperando o ponto. Ele pode ter alguém mais alto, né? Não. A gente aqui está a 520 metros de alto. Vamos lá. Tens. Vamos lá. Levanta aí. Deixai! Vamos lá. Um, dois, três. Um, dois, três, três. Uh! O que é isso? Obrigada! Vamos lá, vamos lá Vamos lá O que é isso? 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 O que é isso?